Música Muito boa noite, estamos chegando com mais um Placar Transamérica. Placar Transamérica trazendo todas as informações das nossas equipes, Atlético, Curitiba, Paraná. E o Placar Transamérica você já sabe, se acompanha aí no canal 59OHF e também pode acompanhar no www.transamerica.tv.br e também pode acompanhar o Placar Transamérica pelo Facebook. Entra lá no Facebook TV Transamérica e acompanha não só o Placar Transamérica como toda a programação aqui da TV Transamérica. E lá no Face você também pode participar do Placar, enviando sua sugestão, sua crítica, seu comentário, que será sempre bem-vindo. Afinal, o Placar Transamérica é feito para você e também é feito por você. E nessa noite, uma noite festiva aqui no Placar Transamérica, porque conseguimos reunir, vamos abrir aqui uma equipe de comentaristas, Nelson Santos, muito boa noite, o professor de futebol. A história do futebol passa por aqui. Tudo bem, Nelson? Boa noite, Silas. Professor Silas, boa noite. Boa noite, Pâmela. Boa noite, Enio. Realmente é uma pleia de comentaristas, de conhecedores de futebol. Eu não sou professor de nada, o professor aqui é você. E eles são realmente, o Enio, inclusive, uma rodagem, não que ele seja ancião, não é gatilho. É uma rodagem de experiência no futebol. Tanto que ele joga até hoje, não tem dúvida nenhuma, né? Eu não estou jogando nem pebolinho, que dirá, mas o Enio está bem na parada. Estamos aí, numa semana em que vemos algum progresso no futebol paranaense. E também temos a presença da nossa repórter e comentarista, Pâmela Scherbach, que inclusive foi uma exigência da direção da TV, para que a gente colocasse uma imagem também bonita dentro do placar Transamérica, para não ficar uma coisa assim muito feia, né? Então nós trouxemos a Pâmela Scherbach para embelezar o nosso programa. Boa noite, Pâmela. Boa noite, Silas. Boa noite, seu Nelson. Boa noite, Enio. Para começar, eu agradeço pelo elogio, mas olhando o seu Nelson aqui, eu acho que a elegância toda do programa está aqui do meu lado hoje. Que beleza. E também temos um dos profissionais mais rodados, de acordo com o Nelson, Enio Carvalhos. Muito boa noite, Enio. Boa noite, Silas. Boa noite, Nelson. Boa noite, Pâmela. É um prazer estar com vocês novamente aqui na TV Transamérica, né? Vamos falar bastante de futebol e vários assuntos hoje, né? Eu nem sentei perto do Nelson, né? Porque ele está muito elegante. Está muito. Se eu sentar perto dele, eu nem vou aparecer na imagem. Porque hoje quem vai aparecer mais é ele, que essa elegância... Quanto não custa um terno desse? Não, inclusive até, eu não sei, o Nelson é um dos caras mais elogiados lá no Face. Inclusive o Paulo César Tima, um grande abraço, PC, até mandou uma mensagem lá, elogiando muito sua elegância, Nelson. Puxa, vida. Muito obrigado para o PC, meu grande amigo. É sinal de que ele realmente é meu amigo. Porque quando o cara é amigo, as coisas feias e ruins, ele diz que é bonito, né? Vai falar o quê? Então eu tenho que elogiá-lo, né? E agradecer pela gentileza dele, né? Não tenho dúvida. Trabalhamos muitos anos juntos, né? Eu e o PC trabalhamos na grande resenha esportiva, né? E tudo mais. Vamos aí no pedaço. O importante nosso, sabe o que é? Quer dizer, que importante para nós, que militamos nesse rádio, televisão, é essa amizade honesta e sincera que existe. Verdade. E o PC também é profissional aí na área de esportes, ex-jogador, atuando já na crônica esportiva há muitos anos. É um cara que, porque eu tenho respeito, tenho uma admiração e é um exemplo de profissional. E o futebol, ele justamente, eu acho que ele serve para isso, né? Ele serve justamente para unir as pessoas, porque às vezes até no futebol e na crônica a gente vê assim, um jogo de vaidade, de disputa. E na verdade não. Tanto na crônica esportiva e no futebol ele tem que ser uma coisa para trazer alegria, unir as pessoas, né, Nelson? Ah, não tenho dúvida nenhuma, viu, professor? Eu tenho o seguinte, eu acho que em todo o setor da vida nós temos que ter uma frase muito correta, respeito é mercadoria de troca. E eu acho que nós devemos sempre respeitar o companheiro, né? E se algum dia nós discordarmos de algum pronunciamento, de alguma análise, de algum companheiro, nós temos que ficar para nós, porque todos têm o direito de externar seu pensamento e seu ponto de vista. Então não tem esse negócio quem é melhor, quem sabe, não tem nada. Ah, porque torço para tal time, eu torço para tal e daí. Eu não sou comentarista, porta-voz nem de diretor, nem de empresário. Eu sou comentarista para comentar o quê? Aquilo que nós vemos no campo de futebol. Nós temos que comentar o que está acontecendo no jogo e não para agradar A, B ou C. Exato. E até porque o nosso objetivo, quando surge a crítica, a crítica é no sentido daquilo que a gente está enxergando. Aquilo que a gente está enxergando é o mesmo que o torcedor também está enxergando, o pessoal que acompanha o futebol enxerga. Então a gente critica quando tem que criticar e elogia também quando tem que elogiar. Um exemplo é o Atlético Paranaense, que nós criticamos por diversas oportunidades, mas também agora tem que elogiar o trabalho de recuperação que o Atlético Paranaense vem realizando nesse campeonato brasileiro, praticamente saindo da lanterna, já galgando posições maiores dentro da tabela. E o que nós queremos, que o Atlético vá bem, Paranaclube vá bem, Londrina, Curitiba, enfim, que todas as nossas equipes vão bem. Mas quem tem uma retrospectiva da semana e tudo o que está acontecendo no Atlético é o Eduardo Deste. Muito boa noite, chega mais do... Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica. No Atlético, time rubro-negro já passa a focar aí na Copa do Brasil. Quarta-feira tem o jogo de ida das oitavas de final contra a equipe do Grêmio jogando na Arena Porto Alegreis. Aliás, o técnico Eduardo Batista podendo contar aí com reforços importantes para este compromisso contra os gaúchos jogando na próxima quarta-feira em Porto Alegre. Jonathan, lateral direito, e o Pablo, que ficaram ausentes por estarem suspensos do último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, ficam à disposição do comandante técnico da equipe rubro-negra visando aí esta partida pela competição nacional. O Atlético vai decidir a sua vida, a sua sorte na Copa do Brasil, no jogo de volta marcado para a Arena. Segue também a indefinição com relação ao jogo da Comembol Libertadores Bridgestone. Até porque Furacão tem aí que indicar o estádio onde fará esta partida e muito se falou que seria o Couto Pereira. Mas até agora, de forma oficial, o martelo não foi batido. O Atlético tem aí três competições. Campeonato Brasileiro, quando joga aí com a equipe do Vitória neste final de semana e enfrenta na sequência aí uma verdadeira maratona. Tem Copa do Brasil e também Comembol Libertadores Bridgestone. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, está aí as informações do Eduardo Destre e até diante dessa maratona que vai ter, alguns programas atrás, acredito até com o Nelson, não sei se foi com o Enio que eu estava falando aqui no programa, que o Atlético estava na hora, isso há uma, duas semanas atrás, tinha que criar uma certa gordura porque ia ter essa sequência. E o Atlético, nessas três últimas rodadas, o Atlético deu uma respirada. E essa respirada aí foi fundamental para o Atlético, né, Enio? Certeza, importantíssimo, principalmente nos dois jogos fora, né? Deu uma estabilidade muito grande para o time, que o time não vinha bem jogando em casa, apesar que fora vinha jogando bem. O clássico, no meu modo de ver, lá para trás o Atlético até jogou bem, mas às vezes não vale, às vezes joga bem, mas não ganha. O Atlético também, essas três últimas partidas, teve partidas que não jogou bem e ganhou, mas o que vai no Campeonato Brasileiro, no meu modo? É os três pontos para dar sequência na maratona de jogos que o Atlético tem. E ali até é importante esse jogar bem do Atlético, que o Atlético, ele conseguiu recompor o seu sistema defensivo, que veio com diversas, apresentando diversas falhas, e nas últimas partidas o Atlético, ele recompôs o sistema defensivo, que foi a grande força do Atlético no ano passado, né, Pamela? Não, pois é, além dessas vitórias, claro, serem muito importantes, elas dão ânimo não somente para o sistema defensivo, que é muito importante, não só marcar, como se defender ali. Até vou citar o nome, que é o do Sid Clay, na lateral ali, que está fazendo um ótimo trabalho, assim, juntando com o ataque ali, claro. É, mas é a que tudo indica agora, o Atlético realmente vai deslanchar no Campeonato Brasileiro, e também tem que focar nas outras competições que tem, e que agora começa mais ainda aquela maratona, fuso horário com a Libertadores, é o cansaço, né, e o desgaste físico. E até o Nelson também tem acompanhado bastante alguns jogos do Atlético lá pela Rádio Iguaçu, e aí a opção do técnico Eduardo Batista, muito pelo Wanderson jogando em dupla de zaga com o Thiago Heleno. Ali é, ah, que o Paulo André, ele está se recuperando, a gente está preservando, mas na verdade não, na verdade o Wanderson ganhou posição, né? Está em oposição, não tenho dúvida nenhuma, o Wanderson é um jogador que chegou, criou-se uma expectativa de que ele seria titular. E realmente o Paulo André não conseguiu dar sequência àquela boa forma que ele estava. Muita gente às vezes, ah, não, ele é lento, ele é não sei o quê, ele está amargando um banco, porque o Wanderson, no momento, no meu ponto de vista, é um jogador que tecnicamente e taticamente dentro do time não está correspondendo mais. Mas de qualquer maneira eu tenho certeza que a hora que o Paulo André for chamado e que ele entrar em campo novamente, vai ser uma disputa muito boa, porque ele vai fazer o possível para não perder a vaga. E aí o Atlético vai ganhar com isso. Até eu não sei se o Baço, jogador que era do Paranaclube, que agora está lá no Estoril, em Portugal, até que ele participou do placar de transamento essa semana, até um dos questionamentos que eu fiz para ele. Que a zaga do Atlético ano passado, Paulo André e Thiago Heleno, vinham muito bem. Aí esse ano a coisa deu uma desandada. E aí até eu questionei o Baço, que o Baço, a origem dele é zagueiro, depois passou para volante. Se às vezes não acontece um excesso de confiança. Pô, a gente está bem e tal, então quer dizer, não precisa se esforçar tanto. E talvez esse banco do Paulo André seja até um excesso de confiança, né, Henrique? Com certeza, acho que o Paulo André achou que ele era titular absoluto. Em futebol não tem titular absoluto, tem que jogar o que está no melhor do dia, né? Mas eu já vinha falando há muito tempo que o Vandes estaria em condições melhores de jogar que o Paulo André, desde o Campeonato Paranense do ano passado. Porque o Vandes é um excelente zagueiro. Uma, porque o vigor fixo do Vandes é muito mais do Paulo André, né? Você tem que ver que o Paulo André já tem uma idade de 32, 33 anos, para ler a memória. Então ele não tem essa arrancada a mais de um menino de 22. Então aí já faz a grande diferença. E o Vandes só faz uma dupla muito boa com o Thiago Heleno. Então acho que quem sai ganhando é o Atlético. Uma por ter o Vandes em grande forma e outra que nem o Nelson falar. A hora que o Paulo André entrar, ele não vai querer sair do time. Ele vai ter que treinar cada vez mais para manter o condicionamento físico. O desgaste, eu sei que é muito grande, porque o Atlético tem muitos jogos, né? E vai ser assim até a metade do ano, mais para frente um pouco. Por quê? Então acho que quem sai ganhando com isso é o Atlético. E o Paulo André sabe que ele não vive um bom momento. No particular dele, ele sabe que o Vandes tem que ser titular. Mas ele não pode chegar para o Vandes e dizer, ó, eu não estou em condições, não quero jogar. O treinador tem que ver quem está melhor. E o Nelsinho está sendo esperto nesse aspecto de colocar o Vandes. E agora o Atlético, ele defensivamente se ajustou, mas o Eduardo Batista ainda está tendo, acho que, um pouco de dificuldade para a criação de jogadas e finalização, né, Pamela? É, o meio de campo ali do Atlético está meio complicado. Até porque tem o Otávio, tem o Rosseto no meio de campo. Rosseto geralmente está saindo para a entrada de mais alguém porque não faz um bom jogo. A bola não está conseguindo chegar muito bem ao ataque, tanto que quem fez o gol no jogo contra o Atlético Mineiro foi justamente o zagueiro. E nos jogos anteriores, um lateral esquerdo que estava jogando de meia. No jogo anterior também foi de novo o zagueiro que foi o Vandes. Então assim, fazendo o gol com o zagueiro, atacando o meio de campo, o importante é fazer. Mas aquela bola tem que chegar também, né? Até porque se tem um sistema de ataque ali. E outra que eu queria só fazer um adendo ao que o Eno estava falando, que é a questão da... Dessa questão de idade, de não ter mais o mesmo pique, principalmente ali para a questão da zaga, é muito importante ter a experiência. Uma vez até nós comentamos aqui que quando o jogador vem, aquele ataque vem, o jogador mais jovem talvez já vai se desesperar ali e já vai acabar errando. E quando o jogador tem certa experiência, ele vai ter a cabeça de saber como comandar quem está fazendo a dupla ali ou quem está nas laterais para impedir que aquele ataque chegue. Então eu acho que às vezes a experiência de 30 e poucos anos ali vale muito mais do que alguém que tenha 20 e tantos. E agora, você citou a questão do Sid Clay, Nelson. Sid Clay, em duas partidas que ele jogou como meia-esquerda, ele rendeu muito mais. Só que daí a tendência sempre é, não, agora volta o Sid Clay para a lateral esquerda. E até contra o São Paulo, o Sid Clay voltou para a lateral esquerda e aí acabou sofrendo um pouquinho ali, né? Então, será que não é já o momento de se conscientizar? Não, o Sid Clay é meia-esquerda? Mas isso há muito tempo nós falávamos aqui, né? Sid Clay é um meia, está improvisado de lateral. E aí não está bem, porque você vê que ele jogando pela lateral, ele fechava. E aí ficava aquele buraco, até a gente falava, avenida, Sid Clay, o pessoal ficava brabo. Agora, é uma verdade, você não pode, contra fato, não tem o quê? Qual é o argumento que você tem? Ou você coloca alguém específico para cobrir o Sid Clay e aí você está matando um jogador, ou você improvisa com o outro. Ah, o Nicolas não está bem, o Nicolas não foi bem. Aí a Pâmela falou até com muita propriedade sobre o Rosseto. O Rosseto é um jovem valor, tem condição de progredir, mas ultimamente, talvez pela dificuldade, pelo nervosismo, o Rosseto está dando vazão a certas críticas de quê? Porque em alguns jogos ele está perdendo a bola no meio de campo, por estar com ela presa demais no pé. Ele está andando muito, está correndo muito com a bola. Aí ele perde no contra-ataque, o Atlético já perdeu dois jogos assim, um com ele e um com o Nicão, que também prendeu demais, me parece que foi contra o Santos que aconteceu isso. E o que acontece é que se você não ajeitar a casa, você vai ter que improvisar, é pepino, não é um bom negócio. Ou se você quer improvisar, eu sei lá, eu até arriscaria, porque eu acho que o David tem entrado muito bem, eu arriscaria de colocar ou o David, ou para cobrir, eu não colocaria mais o Sid Clay na lateral esquerda. Eu colocaria, sei lá, joga o David ali para cobrir o Nicolas, ou para não jogar o Nicolas, improvisa o David ali, porque o David é um cara que tem velocidade, é um garoto novo, é um cara batalhador. Eu colocaria ali, nem que ele fique ali. Agora você tem, enquanto não arrumar um lateral esquerdo, que tenha condições de ser um titular do Atlético, que você jogar e queimar o Nicolas, queimar o garoto, ou aquele Lodi, que também andou aparecendo e depois também sumiu, não vejo mais o Lodi. Tenho outra pergunta para o Elio e para o Nelson. A gente comentou aqui sobre a questão da zaga, a questão do meio de campo, e a questão até do ataque, que a gente passou um pouco batido. Com o Ederson, com o Pablo, até com o Otávio fazendo um pivô ali, por que o Eduardo Batista ainda insiste no grafite? Bom, ultimamente ele saiu aplaudido, quando ele era substituído, mas no penúltimo jogo aí, contra o São Paulo, a gente viu que o estádio estava dividido, enquanto ele saía, boa parte aplaudia, enquanto a outra parte baiava. Então foi a primeira noção que nós tivemos, que realmente agora ele começou a chatear de fato a torcida. Por que o Eduardo Batista ainda insiste nele com tanto atacante, e não precisando só usar outros para fazer pivô para ele, que não faz gol? Bom, ele. Então é essa, depois do passo para ele. Primeira coisa, os atacantes que o Atlético trouxe, infelizmente, não renderam o que o Atlético esperava. Primeiro, o grafite, tem experiência, não adiantou. Eduardo Silva, o outro que passou fora, foi o artilheiro, aqui no Atlético, que tiver três gols é muito. Pablo também não vem jogando bem, que ele pode jogar com o atacante. Então, o Atlético não levou sorte nas contratações. E isso acarretou o time, que quem está fazendo gol é a zaga. Então, eu acho que o grafite, a torcida, já passou da hora de ele ir para o banco. Mas no lugar do grafite, quem que se colocaria daí, né, Nelson? Porque não tem que o outro que você coloque, eu citei os nomes. O próprio Ederson, que veio do Vasco, eu não teria nem contratado o Ederson. Mas veio, tudo bem, eu acho que era bom trazer. Vai fazer o quê? O Ederson, todas as partidas que entrou, também não correspondeu. Então, quer dizer, será que a camisa nova está pesando tanto assim no Atlético? Ah, ali eu não sei a opinião de vocês, mas eu, pelos jogos que eu tenho acompanhado, eu vejo o grafite, a impressão que me dá é que ele é um cara triste. Você vê assim que ele não tem uma motivação. Você não sente o grafite feliz jogando no Atlético. Não sei se é uma percepção minha, que a gente olha a fisionomia do grafite durante o jogo, você vê assim que ele não está feliz, ele tenta, vai, a bola bate na canela dele, ele não consegue fazer o domínio, ele sai de campo, ele sai sempre com aquela fisionomia, meio que para baixo. Então, eu não sei se o grafite, se ele se acertou bem no Atlético. Eu acredito que ele mesmo esteja sentindo que ele não se acertou. E como o Enio falou, realmente o Atlético, ele tem uma dificuldade em achar esse camisa nova e quando você não tem a camisa nova, você tem que criar uma outra maneira de jogar sem um centroavante. O Atlético, o ano passado, usava o Pablo, com um mês que entra, é um falso centroavante, né? E acabou dando certo. Esse ano, o Atlético ainda não achou. Mas, na sequência, a gente complementa os comentários do Atlético, que o Eduardo Batista e o Douglas Coutinho até deram uma coletiva, falando até dessa sequência de jogos que o Atlético vai ter pela frente. Vamos lá para a coletiva, então. A influência para a escalação é a mesma que a gente vai ter no jogo contra o Grêmio. A gente vai analisar para colocar o melhor time nas melhores condições em campo. O Campeonato Brasileiro, hoje, é o mais importante para a gente. Quarta-feira vai ser a Copa do Brasil. A gente busca essa quarta vitória. Nós não tivemos um início bom em termos de pontuação. Então, a gente está focado nesse jogo. E a mesma influência de, às vezes, colocar ou não um jogador, a gente vai ter na quarta-feira. Acredito que a gente consiga recuperar bem os atletas, para colocar todos ali e ir com o time mais forte possível. Nós saímos de uma situação incômoda, mas ainda estamos muito próximos de voltar a ela. Então, você não pode dar sopa ao azar. Você tem que buscar essa vitória com todas as suas forças e fazer aí chegar nesses 14 pontos, que aí dá uma tranquilidade para a gente, momentânea, para você fazer bem a Copa do Brasil e depois você tem libertadores. Eu vejo um momento crucial, ainda mais agora que estamos tendo uma sequência de boas vitórias. Então, com certeza vai ter o cansaço, só que temos que tirar a força e ser inteligente também na dosagem dos treinos, dos jogos, até nos próprios jogos, saber ganhar os jogos já nos primeiros minutos para depois não ficar correndo atrás. Então, isso acaba fazendo bastante diferença para mim. Então, a gente se doar agora, ter consciência do próximo jogo, ainda mais dentro de casa, a vitória é bastante importante. Então, isso que eu falei, já procurar ganhar os jogos nos minutos, nos começos dos jogos, não correr atrás depois, não tomar gol-gol, porque isso acaba desgastando. E como tendo uma competição uma atrás da outra, acaba influenciando. Está aí, então, a coletiva do Eduardo Batista e do Douglas Coutinho. Essa maratona, começando ali com o Enio, nesse meio de semana, vai ser pela Copa do Brasil contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Aí, segue de lá para Recife, pelo Campeonato Brasileiro contra o Esporte. Aí, volta para Curitiba para jogar contra o Santos, pela Libertadores. Segue para Chapecó, jogar contra o Chapecó. Agora, o Atlético vai precisar de elenco, né? Elenco bastante e muitas disposições dos atletas, né? Chapecó é uma cidade que é muito difícil você jogar lá, por quê? Se o clima estiver feio, você não chega nem no aeroporto. Aí, conforme for, tem que fazer até de ônibus. Então, tudo isso é desgaste. Porque não são viagens curtas, pelo que se fez pelo roteiro ali, são todos, a mais perto é Porto Alegre. Exatamente. E as outras são tudo complicadas. Esses dias, até, a Chapecoense não conseguiu nem jogar. Quanto ao Grêmio, não conseguiu jogar na quarta-feira, porque o aeroporto de Chapecó estava fechado. Teve que ir a Porto Alegre, faz toda aquela... Então, o atleta tem que estar bem treinado fisicamente, psicologicamente. Mas, lógico, o jogador sim, porque você dorme num lugar e, de repente, já está no outro. A comida é a tal hora, no outro dia já vem no outro dia. Então, tudo isso influencia o organismo do ser... O jogador é um ser humano, não é um robô que se põe ali para jogar. E o tempo de uma partida para a outra, que eu acho que é muito curto, de quarta e domingo, de quarta e domingo, tudo fora, né? Eu acho que é muito complicado. Ah, mas ganho para fazer isso. Ganhar para fazer isso, tudo bem, mas o tempo de uma partida para a outra, que eu acho muito injusto. É um ser humano que está jogando. Não é como eu falei agora, não é um robô. Então, acho que isso o Atlético vai sofrer bastante. E sem contar que é um agravante, porque essas partidas que o Atlético vai ter são partidas decisivas, né? Tanto pela Copa do Brasil, quanto pela Libertadores. E uma partida decisiva, a carga de pressão em cima do jogador, o desgaste e o poder de concentração em cada uma dessas partidas é muito grande, o que gera esse desgaste maior, né, Pô? Só rapidinho. Ah, e você sai de uma temperatura de 30 graus de Recife e vem para Chapegó com 5. E o problema não é nem a questão emocional, eu acho que assim, quando você é eliminado de um campeonato, vamos pegar brevemente, talvez o Paraná até como exemplo, quando é eliminado da Copa do Brasil, como aconteceu ali, até pegar o ritmo, até você se recuperar emocionalmente, porque querendo ou não, envolve dinheiro, envolve um outro campeonato, envolve ascensão, e todo jogador que está ali com certeza quer ascensão, não de fama, eu digo, mas de um espaço para poder jogar. Então assim, até você ser eliminado de um campeonato e crescer emocionalmente para outro, ele demora um tempo, e o Atlético tem que tomar muito cuidado com essa questão do Brasileirão. Beleza? Conseguiu 9 pontos em 3 jogos, ele ganhou 3 seguidas, beleza? Agora tem que se policiar para não decair de novo e acontecer como aconteceu até a sétima, sexta, sétima rodada ali do Brasileirão. Exato, até indo na carona do que você está falando, vou perguntar aqui para o Nelson pela experiência dele, não que a gente espere, até pelo contrário, então torcendo para que o Atlético se dê bem, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, mas isso que a Pôrmila falou é fato, a equipe, às vezes, quando ela acaba sendo eliminada numa competição, mesmo uma equipe forte, ela dá uma caída e depois para se recuperar, a gente já viu isso aí com o Corinthians, já viu com o Atlético Mineiro, já viu com uma série de clubes que estão bem, bem, bem. Daqui a pouco ele é eliminado de uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e aí o troço dá uma desandada. Por que acontece isso, Nelson? Olha, veja bem um detalhe. O Brasil é um país continente, tá? É muito grande. Não tem diferença de fuso horário, mas tem uma diferença danada na temperatura. É terrível. Você chega, sai do Rio de Janeiro com 41 graus, chega em Curitiba com 20 graus, tu bate o queixo. Aí daqui a pouco tu vai à Porta Alegre com 5 graus. Aí você fica duro em campo. Então é difícil, gente. É muito difícil. É uma covardia, né? É uma covardia o que acontece. Aí você sai daqui, aí pega a Libertadores e a América, vai jogar na Argentina. Qual a temperatura que está lá? Até pinguim bate o queixo lá, certas horas. Então de forma, minha gente, que é uma coisa que eu não entendo. Os caras não pensam nesse aspecto. Como você pegou, como o Enio falou e a Pamela, eles falaram, vocês falaram. É um desgaste danado. E é uma covardia isso. Tinha que ser refeito realmente, repensado, esse calendário de futebol brasileiro. Por que que eles param no meio de ano? No meio de um ano se abre a janela da Europa. Por quê? Porque para o campeonato lá. Por que que aqui não tem uma pausa? A pausa é em dezembro. Em dezembro é a pausa. Tá, mas a pior fase, não é de dezembro. A pior fase é de junho, julho, agosto. Que aí você começa a ter essa ligação internacional, intercontinental. Que aí você pega, não o fuso horário. Quando não pega o fuso horário, você tem que pegar o fuso de quê? Das estações, climáticas. Que aí arrebenta com qualquer um. É, mas é aí que daí os clubes também, é uma realidade que dificilmente vai ser mudada. Sempre foi assim. E acredito que dificilmente será mudada. E os clubes é que tem que acabar se adaptando para isso. Que tem que montar elenco, caprichar na formação de um elenco, justamente para poder encarar tudo isso aí. Porque o próprio Atlético Paulo Autuori reclamava muito do calendário e tal. E daí, reclama, reclama, reclama. E o ano que vem vai ser assim, o outro ano vai ser assim. Então quer dizer, não adianta reclamar o que tem que fazer. As equipes têm que se preparar para suportar todo esse calendário. Mas eu quero falar para vocês agora sobre o consórcio Servopa. Para você que quer ter uma moto, um automóvel, ou até mesmo um imóvel, você pode contar com os serviços do consórcio Servopa. O consórcio Servopa são mais de 50 anos de tradição, realizando sonhos de milhares de pessoas. Até mesmo para uma aposentadoria, se quer fazer uma reserva financeira lá para frente, chama um representante do consórcio Servopa, estuda o melhor plano para você ali, e ele vai lhe ajudar a montar um plano de acordo com as suas necessidades. E quando se fala em investimento, o investimento tem que fazer com que lhe passe segurança. E o consórcio Servopa, com seus 50 anos, lhe passe toda a segurança, toda a tranquilidade para você fazer um excelente investimento. A vida pede, e o consórcio Servopa está aí para lhe ajudar a realizar. A gente vai para um rápido intervalo, dentro de instantes, estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Voltamos já. Pessoal, foi rapidinho, já estamos de volta aqui com o Placar Transamérica, Placar Transamérica fazendo uma retrospectiva, falamos no bloco anterior a respeito do Atlético e da sequência que o Atlético vai ter pela frente, e nesse bloco a gente vai falar do Paraná Clube. Mas antes de falar do Paraná Clube, eu quero falar para vocês estudar a Narsel, equipamentos para gastronomia. Você que tem restaurante, lanchonete, food truck, hotel, ou até mesmo para a sua casa, conheça a Narsel do grupo Crasinox e você vai conhecer a mais completa linha de equipamentos para gastronomia e utensílios para cozinha. Afinal, uma boa refeição começa com uma boa cozinha, uma boa cozinha começa com equipamentos de qualidade, com utensílios de qualidade. Tudo isso aí você encontra na Narsel, no grupo Crasinox. entra em contato lá no 3381-6400, fala lá com o Narciso, um grande abraço a você, Narciso. Ou também você pode conhecer todos os produtos da Narsel acessando www.narcel.com.br. E nesse bloco a gente vai falar do Paraná Clube. O Paraná Clube aí seguindo a sua a sua sina na Série B, Série B muito complicada. E a Série B, e não de hoje, vamos começar aqui com o Enio, a Série B é um campeonato que dificilmente você fala assim, ah, esse aqui é o favorito que vai chegar, esse aqui é o que vai cair. É um equilíbrio danado ali, né? O equilíbrio é muito grande, né? De todos os times, dos 20, quando começam o campeonato, você não pode dizer, esse vai ser campeão, pode pegar esse ano pelo Internacional, todo mundo estava jogando as fichas no Internacional, e o Internacional está indo mal no campeonato. O Internacional, não sei se você sentiu isso aí, o Internacional ainda não se tocou que ele está na Série B, né? Não, o Internacional não se tocou que ele está na Série B, e já está pensando em trocar de técnico, ele é novo. O Guto Ferreira não é uma unidade mais pela diretoria do Internacional. Se imagine, o elenco do Internacional é 7 milhões a folha de pagamento. Aí você vai jogar com a América, o ABC lá, do time do Geninho, por exemplo, você pega a folha de pagamento, não dá nem... 300, 400 mil. 300, 400 mil. Então é um campeonato muito difícil. Eu acho que às vezes a Série B, estou falando bobagem. Eu acho que a Série B às vezes é mais difícil que a Série A, porque a Série A todos os times que estão jogando deixam jogar. A Série B a pegada é muito forte. Isso você tem a observar também, né, Flamila? A gente observou bastante no jogo do Paraná e do Internacional, acho que resume bem, porque assim, a Série B, a Série A são todos os times que deixam jogar, são times mais leves. E a Série B é o time que está jogando fora, quer se segurar para pelo menos sair com um ponto de lá e garantir pelo menos o acesso. ali. E o time que está jogando dentro só ataca para tentar pelo menos ganhar dentro de casa. Então, eles jogam mais com uma forma de obrigação para garantir um acesso do que de fato a Série A. ali que você joga ou para lutar pelo título e deixa o jogo muito mais leve. E nessa parte, pelo menos, o Paraná, ele vem bem assim, porque o Paraná, ele tem um sistema de marcação, um sistema defensivo ali, desde o Brock, Rayan, ali, Leandro Villela, Gabriel Dias. Então, essa parte de marcação do Paraná é uma marcação muito pesada. É uma marcação de Série B, até porque o Brock V do Brasil de Pelotas também é. E tem um detalhe também, né, o Silas, o grande problema é o seguinte, você está numa Série B internacional, vamos pegar o Internacional. Logo de início, bom, são quatro a subir, um já sobe, é o Internacional. Os caras entram com a confiança de que já tem a vaga garantida na Série A. E aí complica, aí vai pegar o quê? Você pega um time que é, parelho, né, não tem grandes craques, não tem grandes estrelas. Os caras dizem, ah, não, aqui não. Está pensando o quê? Pelo contrário, o Internacional passa a ser um motivador para aquele time, né? Exatamente. E aí você vai deparar com um pipilo danado pela frente. Agora, quando você está na Série A, é aquela história, quanto que vocês vão dar para nós não cairmos para a Série B? Quando está disputando lá embaixo, né, para não cair. E quanto que nós vamos ganhar para ser campeões? O cara esquece que é a profissão dele, que ele tem, ele ganha aquilo para jogar, para ganhar os jogos, né, e não para exigir bicho, não pode, não podia existir bicho como exigência, né, o bicho tem que ser um prêmio, o bicho já diz, é um prêmio, né, uma conquista, e não para não ser eliminado. É uma conquista por um resultado que a diretoria, por livre e espontânea vontade, oferece como incentivo por aquela vitória. Agora, hoje, os caras exigem até... Tem que pagar no vestiário, tem que pagar o bicho no vestiário, muita gente não sabe disso, né, se você não pagar no vestiário, no próximo jogo, já não tem acerto com a boleirada, e o boleirado sabe como é que funciona, é complicado, e agora, quando o time cai, aí os jogadores vão pagar para o clube? Eu queria aproveitar, já que nós estamos comentando do Paraná Clube e do Internacional, tem uma pecinha aí entre os dois times que acabou se dando muito mal, viu, essa semana passada, que foi do Alex Santana, que recebeu a proposta, aquela proposta surpreendente do Internacional, estava muito bem no Tricolor, estava titular no Tricolor, foi para o Internacional, parece que semana passada não compareceu a um treino, não deu explicação de nada, parecia que estava mostrando descontentamento, bom, no dia seguinte, foi cortado da equipe e agora está aí, apenas treinando, usando o CT lá do Inter, como forma só de treinamento, mas está cortado do time, está sem clube nenhum, e o Paraná, viu, que ele tem emprestado para o Paraná, ele não aceitou devolução, então foi uma, foi um empréstimo, mas não foi, não teve devolução não. Ele está treinando com o Sub-23, o Alex Santana, isso que me chamou a atenção, e você acha que a hipótese de um Paraná pode trazer o jogador de novo? Ali, que eu só não sei se o... Porque o jogador que mostrou, que está demonstrando... mas eu acredito que é um Internacional que não queira liberar, acredito que o Paraná até gostaria de ter o jogador de volta. É isso que eu ia falar agora, porque o Alex Santana, ele fez uma boa temporada no Paraná. É um dos jogadores que mais me chamou a atenção, até tinha falado aqui no placar de transamento, tanto ele como o Bideco, que qualquer um desses dois joga em Serie A, facinho, facinho. Então, eu ouvi um papo do Alex Santana, que ele pode vir para o Atlético Paranense, e alguém está negociando ele com o Rubro Negro. Agora, eu não sei se o Atlético Paranense, com tantos meias, ou volante, vai aceitar. Porque talvez seja isso que ele talvez não foi nem treinar. Seria a troca que me parece que surgiu alguém aí falando que o Atlético estaria negociando com o Internacional a ida do G2. O Nelson é muito esperto. Não dá para brincar com ele. Não, em relação... Eu brinco mais com o Nelson. O Enio, o que eu admiro no Enio é o seguinte, se ele não tem a fonte confiável, ele evita de falar, ele não fica aqui criando. Só que ele tem a ideia, só que ele fala assim, Silas, eu não vou falar porque ainda não tem a fonte. Mas aí, daqui a pouco ele chega aqui e aí o Nelson já... Não, o Nelson é muito esperto. É que o Nelson não tem a fonte. Ele tem a fonte que você não tem. Porque o G2 está para ir para o Internacional. Pois é. Então, as diretoria estão tentando fazer um acordo. Agora, basta saber se o Inter vai querer o G2. Jornalisticamente falando, às vezes não é nem a questão da fonte. É a questão da informação que você sabe que ela é quem. E você sabe que se você não publicar essa informação, ou uma outra pessoa vai lá e vai colocar antes de você. Está certo, Elio? Não é? É, mas realmente, agora, porque ficou estranho assim, o Alex Santana foi para o Internacional, o Internacional jogou o Alex Santana para o Sub-23, disse que não vai aproveitar. E o Paraná, que eu sei, o Paraná estava louco até para que o Alex Santana retornasse. E o Internacional falou, não, não vai retornar, ele vai ficar aqui. porque realmente deve ter... Aí é que está a história. É que no futebol tem uns bastidores que acontecem, que a gente aqui tem que ficar indo pela lógica, tentando entender, tá, mas por que ele não quer liberar? O que está tendo? Aí daqui a pouco você pega uma outra ponta, que nem o lance do G2, você pega uma ponta... Aí essa ponta começa a dar uma ligaçãozinha, e fala, epa, peraí, eu acho que tem alguma coisa ali. Só que para a gente também chegar aqui e ficar falando, a gente praticamente estaria criando um boato e tal, então você tem que tomar um cuidado danado quando fala, até para não criar um boato, mas que tem coisa estranha ali, tem, mas voltando a falar do Paraná Clube, o Paraná Clube está aí na sequência dele para a CNB, infelizmente perdeu o Biteco, praticamente por três meses, uma lesão no calcanhar de Aquiles, dessa vez ele tem o problema do joelho, e dessa vez parece que foi uma lesão no calcanhar de Aquiles, né, Pô? É, foi durante a semana, no último jogo, penúltimo, se não me engano, vai ficar fora três meses, aí tem mais o Léo, porque provavelmente aí ia ficar fora 45 dias só, eu não me recordo quantos dias já faço que ele está... É, mas tem mais um mês ainda para ele... É, mas... E o Paraná vai ter que ir suprindo, no meio de campo ali, com o Biteco, tem o Renatinho, o Renatinho está voltando, esse lindo jogador, então você vai mexer nunca com as peças que você tem ali, não é um jogador que vai fazer o resultado do jogo. É, e o Paraná ali vai ter que recompor o meio de campo, a criatividade do Paraná, porque como a gente falou aqui no começo, o Paraná defensivamente está bacana, está legal, só que o problema da criação do Paraná é que ainda está pecando, e isso é um trabalho que o Cristian de Souza vem desenvolvendo, talvez agora com o retorno do Renatinho, na melhor forma, possa resolver o problema de criação, até porque tem o Rafael Lucas, que também já veio como centroavante, então quer dizer, o Paraná tem o Felipe Alves, tem o Pedro, tem o Rafael Lucas, esse centroavante tem, só que o problema é a bola chegar lá, né, Pamela? Não, não é nem somente a bola chegar, até ia te perguntar, por que o Renatinho não está fazendo, porque no campeonato paranaense, ele não só atuava como aquele meia, mas ele fazia a bola chegar, não só no ataque, mas ele fazia o gol também, aí o Rafael Lucas, ele veio aí, até ia comentar, eu sigo o Rafael Lucas no Instagram, e ele ficou dois meses, postando fotos de Curitiba, enfim, é todo mundo alvoroçado, por que ele está aqui em Curitiba? O que aconteceu? O que aconteceu? Deu dois meses certinho, anunciaram a contratação dele no Paraná Clube, ele estava treinando, teve um tempo que ele treinou no CT da Graciosa, e depois ele começou a treinar já junto com o time paranista, e Rafael Lucas, que não fez uma boa temporada no time que ele estava, e agora, é a grande oportunidade dele, até porque todo mundo ali no campo tem a mesma idade, e todo mundo praticamente foi formado agora também, porque tem muito jogador que saiu, e tem muito jogador que chegou, então para você pegar o ritmo, e o jeito de jogar do teu companheiro, é muito mais fácil, então, e até a pergunta que eu deixo para ti, Silas, cadê o futebol do Renatinho? Ele é muito bom, realmente ele pega a bola, ele consegue fazer uma boa jogada, mas faz muito tempo que eu não vejo essa finalização de sucesso do Renatinho, como acontecia no campeonato estadual. É, que o Renatinho, o problema dele foi a lesão que ele sofreu, então ele vem de um processo de recuperação, aos poucos agora, ele vai entrando nas partidas, e à medida que também ganhe ritmo, ganhe até mais confiança, porque quando você sai de uma lesão, você tem que também recuperar a confiança, não é só a questão física, mas a confiança de que não vai sofrer uma nova lesão, então ele vem de um processo de recuperação, e a expectativa é que ele redite o mesmo futebol que ele apresentou no campeonato paranaense, e que ele possa ser a referência de criação e até de finalização do Paraná para a Série B, porque o Paraná precisa, e esse ano, esse ano não está difícil o Paraná subir, esse ano, pelo nível das equipes que a gente vem acompanhando a Série B, esse ano está bem fácil para o Paraná subir, só depende dele. Mas agora quero falar um pouquinho sobre o futebol internacional, e quem tem as informações do futebol internacional, é o Matheus Vieira. Chega mais, muito boa noite, Matheus. Boa noite a você que assiste ao placar Transamérica, pela Copa das Confederações disputada na Rússia, pelo Grupo B, na segunda rodada, os dois jogos tiveram empate em 1x1, Austrália e Camarões, e Alemanha e Chile. Na próxima rodada, a Alemanha jogará contra a equipe de Camarões, e o Chile enfrentará a Austrália. Chile e Alemanha dividem a primeira colocação com 4 pontos, já Camarões e Austrália estão dividindo com 1 ponto a terceira e a quarta colocação. Na próxima rodada, ainda indefinida os classificados, todos estão com chances de classificação para a semifinal da competição. Aqui foi Matheus Vieira com informações da Copa das Confederações. Retorno ao placar Transamérica. Valeu, muito obrigado pelas informações, Matheus Vieira. E falando já em futebol internacional, o Neymar, assim como diversos jogadores, depois que também conseguem uma notoriedade financeiramente, também ficam estabilizados, eles começam a desenvolver um lado social, o que é muito importante também, visto que não só no Brasil, no mundo todo a gente tem diversas crianças, diversas pessoas que precisam de ajuda, e tudo aí é interessante quando o futebol, ele faz parte de um processo de inclusão social, um processo de recuperação e de ajuda humanitária. E quem está de parabéns é o Neymar, que o Neymar, através do Instituto Neymar, vem desenvolvendo um trabalho fantástico, até tem uma matéria falando um pouquinho a respeito do Instituto Neymar. Vamos para a matéria. Um leilão para arrecadar fundos para o Instituto Projeto Neymar Júnior reuniu celebridades e grandes nomes do futebol brasileiro em um hotel de luxo em São Paulo, na quinta-feira. Os itens incluíam camisas autografadas pelo jogador e também por Lionel Messi, Luiz Soares e pelo americano Tom Brady. Também era possível adquirir um tênis assinado por Michael Jordan ou encontros com personalidades esportivas e viagens com a seleção brasileira. Olha, são várias coisas hoje, Tênis. Eu vou arrematar um monte de coisa, espero. Vou tentar, pelo menos. Fala alguma coisa. Eu quero muito o braço para cima. Não, são todos segredos. São todos segredos. Agora a galera vai ter que ficar curiosa. O craque pousou para fotos ao lado dos fãs e comentou sua ausência nos últimos jogos da seleção. Vendo a galera jogar nos últimos jogos, eu fiquei sim com vontade de jogar, né, mas torci pelos meus companheiros. Mas é bom também dar uma pausa, descansar nas férias, relaxar um pouco e depois voltar à atividade. O Instituto Neymar Júnior atende 2.400 crianças e adolescentes e suas famílias através de atividades físicas, educacionais e culturais. Está aí então o exemplo do Neymar, né, também usando todo o seu poder financeiro e toda a sua notariedade até para auxiliar as crianças. Praticamente 2.400 crianças e adolescentes que estão sendo auxiliados pelo Instituto Neymar. E esse é um exemplo que fica também para a nossa classe política, né, que ao invés de tirar proveito dessas situações, também poderia investir na juventude, porque através da juventude é que a gente vai construir um Brasil melhor. O Brasil é um país do futuro, mas ele só vai ser do futuro quando nós soubermos tratar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Quero falar agora sobre a ELM Telecom. A ELM Telecom é uma empresa especializada em rádio comunicação. A mais completa linha de rádio comunicadores das melhores marcas, das melhores qualidades, você encontra na ELM Telecom. Rádio comunicadores para festas, eventos, empresas, segurança, colégio, enfim, de acordo com a sua necessidade em rádio comunicação, a ELM Telecom tem a solução. Venda, locação, manutenção com uma equipe altamente especializada, tudo isso você encontra na ELM Telecom. Entre em contato lá no 3024-1200. 3024-1200. ELM Telecom, especializada em rádio comunicação. A gente vai para mais um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Voltamos já. Estamos de volta com o Placar Transamérica, trazendo todas as informações. E nesse bloco aqui nós vamos falar do Curitiba. O Curitiba que vem numa campanha muito melhor do que nos anos anteriores, dentro da Série A, só que também começa a enfrentar as dificuldades. E nessa semana enfrentou o Grêmio de Porto Alegre, que foi o duelo. Melhor ataque contra a melhor defesa. Infelizmente o melhor ataque acabou vencendo, deu o Grêmio 2x0. Pamela, você que acompanhou esse jogo aí, como é que foi esse 2x0 do Grêmio em cima do Curitiba? Primeiro tempo o Grêmio... Até se tiver os melhores momentos, daí pode ir soltando os melhores momentos. A Pamela vai até comentando em cima daí. No primeiro tempo foi notório a superioridade gremista, tanto que saiu o gol do Grêmio por Pedro Rocha, e o gol dele. Realmente o Grêmio foi melhor, mostrou porque tem o melhor ataque. Do outro lado tinha a defesa coxa branca, que no segundo tempo, pelo menos até uns 20, 25 minutos do segundo tempo, a defesa coxa branca ali soube se portar, soube se segurar, tanto que chegou uma hora ali que deu uma lambança total da zaga, e o Grêmio fez o segundo gol ali. O que me chamou muito a atenção no Curitiba foi a questão dos passos errados. Aquele ataque, a bola vinha direitinho da defesa para o ataque. Chegava no ataque, era um festival de passos errados. A bola não chegava no Alexandre, a bola não chegava no Henrique, a bola não chegava em ninguém. Era falta de força, e aí o Grêmio pegava, a defesa do Grêmio, espertíssima ali, com o Jeromel e companhia, e puxava. Claro, a bola em contra-ataque chegava em velocidade. Por sorte, a defesa do Curitiba estava bem postada. Curitiba até então tinha a melhor defesa, com apenas 4 gols tomados. Agora são 6 gols. Ele fica aí atrás só do Corinthians. Corinthians, até semana passada, tinham 5 gols tomados. Então o Curitiba tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro ainda. Curitiba também aí, que uma hora tinha que perder, não ia conseguir também ganhar o campeonato inteiro, uma hora a derrota ia vir, assim como empates e agregados, assim como o Atlético também, uma hora tinha que vencer, enfim. O campeonato é longo, Curitiba, até ouvi algumas pessoas falando em crise. Acho que é meio, né, enfrentou o Corinthians, que era o líder, enfrentou o Bahia, que foi um jogo super difícil, conseguiu dois empates, enfrentou o Grêmio, perdeu por 2 a 0, e também o nome aí que a gente não pode deixar de escapar nunca nesse jogo é o do Wilson. Se não fosse por ele, também o Grêmio... O placar teria sido bem maior. O placar teria sido muito mais lógico. Esse lance aí foi pênalti. Esse lance... Foi pênalti. Que o árbitro... E o árbitro está olhando, o árbitro está olhando. Não justifica dizer assim, ah, não, mas se tivesse marcado... Não, ia dar 2 a 1. Mas só que eu só acho estranho o seguinte, por que que quando são as equipes paranaenses, esse tipo de penalidade, de infração, não é marcada? Agora, se é um time paranaense jogando e faz um toquezinho ali no braço, ah, pênalti, né? Então, é impressionante. Se eu não me engano, tá? Nesse lance ainda o jogo estava 1 a 0, porque o segundo gol saiu bem no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Se eu não me engano, esse lance ainda estava 1 a 0, e se tivesse saído o gol, a gente sabe que poderia ter mudado o resultado da partida, né? É isso, me lembra também aquele lance do Internacional, até você que estava comigo no programa, né, Nelson? No jogo do Internacional, aquela jogada do Robson lá, que o juiz não deu pênalti, inclusive daí o jogador do Paraná acabou fazendo o gol, ele não deu o gol, ele apitou uma falta técnica, aí eu te pergunto, e se fosse o contrário? Mas isso nós falamos no dia do programa, se fosse lá do, né? Ele fosse na área do Paraná, era pênalti, ele ia dar, não tinha dúvida nenhuma. E aqui também, se fosse no jogador do Curitiba, ele deixou seguir a jogada, deixou seguir a jogada, aí marcou falta técnica, com a jogada seguindo, e o jogador do Paraná finalizando e fazendo o gol, é? Cadeira, os caras, vou te contar, viu? A representatividade nossa é terrível, viu? Mas vamos ver o Renato Gaúcho, depois desse jogo, quando o Grêmio 2, Curitiba 0, ele deu a Curitiba, vamos ver o que o Renato Gaúcho falou desse jogo aí. O Grêmio precisa melhorar, eu sempre falei para vocês, uma equipe nunca chega no máximo, o Grêmio precisa melhorar, e a gente trabalha para melhorar em todos os setores, na defesa, no meio, no ataque, mas ao mesmo tempo tem que dar parabéns para a minha equipe, eles vêm se dedicando bastante, eles não vêm dando oportunidades para o adversário, é muito difícil, uma equipe que joga em conjunto, joga junto, valoriza bastante a posse de bola, e cria bastante, e tem sido mortal, eu tenho falado isso para vocês algumas rodadas atrás, o Grêmio tem criado e tem feito os gols, e isso não quer dizer que o Grêmio não precisa melhorar, mais uma vez, nós tivemos alguns, alguns defeitos, digamos assim, no jogo de hoje, mas é um papo que eu vou ter com o grupo, é um papo que eu vou ter no sábado, pela manhã, no vídeo, a gente corrige, a gente sempre vai ter os acertos e vamos ter os erros, então é por isso que eu estou aqui, para ver, para corrigir, mas mesmo assim, de novo, o meu grupo está de parabéns, jogo duro, jogo difícil, jogo pegado, nós conseguimos mais crescimentos lá na tabela, isso que é o mais importante. Competência, ninguém dispara à toa, ninguém vence todos os jogos, como o Corinthians e o Grêmio vêm vencendo, se não tiver competência, trabalho, o resultado disso tudo é dentro do campo, a gente trabalha para conseguir as vitórias, a gente, degrau a degrau, jogo a jogo, a gente sabe que cada jogo é uma decisão para a gente, eu falei antes, quando começamos o campeonato, que nós tínhamos que tentar disparar, acumularmos o máximo de pontos, de gordura, porque a gente sabe que daqui a pouco a gente vai tropeçar, o Corinthians vai tropeçar, mas o importante são essas primeiras rodadas aí, o Grêmio, basicamente, é um aproveitamento excepcional, e aquilo que eu te falei, ninguém conquista esses pontos todos, tanto o Grêmio como o Corinthians, se não tiver competência, aí você vai me perguntar dos outros, bom, os outros eu não falo, eu posso falar da minha equipe, que está tendo competência para vencer seus jogos. está aí, então, a coletiva do Renato Goucho, e vamos só dar uma repassada nos gols da rodada desse meio de semana da Série A, e o dos jogos desse final de semana, você vai acompanhar no nosso programa de segunda-feira, 18 horas e 30 minutos, aqui na TV Transamérica, então vamos aos gols desse meio de semana. O Atlético Paranaense venceu o São Paulo por uma zero, Wanderson aproveitou a falha de Alder Milton na pequena área, e marcou o único do jogo. Atlético Mineiro e Sport empataram em 2 a 2, Oswaldo recebeu o passe no meio da área e chutou para o gol, Felipe Santana de cabeça deixou tudo igual, Fred testou e colocou o Galo em vantagem, mas Diego Souza de pênalti empatou novamente. O Fluminense venceu o Havaí por 3 a 0, Kozlinski tentou driblar na área e fez grande lambança, Henrique roubou a bola, tirou o goleiro e bateu para abrir o placar. Escarpa cobrou o escanteio, mas Maicon tentou afastar e acabou fazendo contra. Mascarenha soltou uma bomba e fechou o placar. O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 1. Bruno Silva apareceu livre pela direita e cruzou para Roger. O Camisa 9 subiu sozinho e marcou. Vitor Luiz na pancada de pé direito acertou o canto de Martins Silva. A bola sobrou nos pés de Roger que soltou uma bomba. Caio Monteiro chegou a descontar para o Vasco. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0. Borja aproveitou sobra de bola e marcou o único da partida. O Santos venceu vitória por 2 a 0. Copete recebeu de Bruno Henrique e chutou de fora da área para abrir o placar. Bruno Henrique ganhou de Fred na direita e tocou para Copete que completou novamente para o fundo das redes. O Grêmio venceu o Coritiba por 2 a 0. Pedro Rocha abriu o placar para o Grêmio. Luandes parou pelo meio e abriu para Fernandinho que nem precisou dominar para marcar o segundo. O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0. Wagner fez linda jogada no meio de campo enfiou para Jô que driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes. Em cobrança de escanteio a bola desviou em Romero e Balbuena tirou do goleiro e colocou no fundo das sedes. Marquinhos Gabriel roubou a bola na entrada da área e meteu a bola por cima de Jean. O Flamengo venceu a Chapecoense por 5 a 1. Diego acertou uma bomba no ângulo de Jean Drey. Guerreiro marcou o segundo. Vitor Ramos aproveitou a bobeada da zaga e diminuiu para Chape. Mas foi Paolo Guerreiro quem novamente aproveitou e marcou o terceiro. O quarto saiu dos pés de Diego que dominou protegeu da marcação de Apodi e bateu no canto do gol. E Guerreiro de novo marcou o quinto. A Ponte Preta venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Quem marcou foi Luca de pênalti. Tá aí então os gols desse meio de semana e os gols desse final de semana você acompanha amanhã às 18h30 amanhã segunda-feira às 18h30 no placar Transamérica. Enio muito obrigado uma boa noite Pâmara também Nelson uma boa noite e nós agradecemos o carinho da audiência de vocês uma boa noite um grande abraço e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho